Olá, hoje vamos fazer uma viagem nostálgica pelos anos 80 e 90, que deixaram marcas inesquecíveis e continuam trazendo boas lembranças até hoje. Estamos falando de Os Trapalhões, Caceta e Planeta, TV Pirata e Chico Anísio Show. Esses programas não apenas nos fizeram rir, mas também moldaram a comédia brasileira com suas inovações, personagens icônicos e sketches inesquecíveis. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar suas memórias favoritas e se inscrever no canal. Vamos lá! Caceta e Planeta Urgente estreou em 27 de abril de 1992, revolucionando a comédia televisiva com seu humor sátiro e politicamente incorreto. O programa nasceu da união dos grupos humorísticos Caceta Popular e Planeta Diário e contava com a participação de Hubert, Reinaldo, Beto Silva, Marcelo Madureira, Cláudio Manuel, Hélio Dela Penha e Bussuna, conhecido por suas paródias de programas de TV, figuras políticas e situações do cotidiano. O programa permaneceu no até 2010, sendo lembrado por suas críticas sociais e irreverência. As suítes do Motel Popular Tabajara são as únicas em sua categoria que tem grupo de pacote ao vivo. Vá hoje mesmo dar a sua machucada no Motel Popular Tabajara e não perca a nossa sensacional promoção. Traga um amigo, entre de graça e fique com fama de viado. E a zoação não parava por aí. Nem o cantor Roberto Carlos escapava das suas piadas. Seu Roberto Carlos Pô, meu amigo, que carrinho acabado, hein? É que eu mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. Seu taxista, o senhor passou direto, tinha que ter entrado naquela curva ali. É que eu prefiro as curvas da estrada de Santos, bicho. Pô, meu amigo, mais devagar, só tá mais de 300 km por hora, quase bateu naquele carro. Fica frio, bicho. Se desviei ao seu bati, o importante é que emoções eu vivi. Aí, meu amigo, para esse carro que eu quero descer. Não adianta nem tentar me esquecer. É claro que eu vou querer te esquecer, rapaz. Nunca mais vou querer me lembrar de você. O ronco barulhento do meu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Aí, meu chapa, seu show já terminou. Tu tá multado. Poxa, parei na contramão. São tantas infrações. TV Pirata foi um marco na televisão brasileira, estreando em 10 de março de 1988. Criado por Guilherme Reis, Cláudio Paiva e José Lavinha, o programa era conhecido por suas ousadias e inovação, trazendo um formato de humor totalmente novo para a época. O elenco incluía nomes como Debra Bloch, Cláudia Raia, Leila Torraca, Diogo Vilela, Guilherme Caran e Luiz Fernando Guimarães. TV Pirata fez sucesso a parodiar programas de TV e filmes, e com seus personagens e esquetes memoráveis, deixou um legado importante na comédia brasileira, apesar de ter sido encerrado em 1992. Schwarzenegger é Onan, o bárbaro. Ele bate muito e bate forte, breve, num banheiro de cinema perto de você. Onan, o bárbaro. Meu Deus. Os Trapalhões foi um programa de humor mais amado e longevo da televisão brasileira, estreando em 1966 e continuando até 1995. Liderado por Renato Aragão, Dedé Santana, Munsul e Zacarias, o grupo criou uma fórmula de comédia única, mesclando enquetes engraçadas, músicas e paródias. Com humor acessível e personagens carismáticos, Os Trapalhões conquistaram gerações, deixando um legado imenso na cultura brasileira. Aqui que esse carro não vai ferver nunca mais. Espero, espero. Cadê o macaco, hein? Não sei lá onde é que você enfiou o macaco, mas vocês são desorganizados, hein, rapaz. Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? O macaco tá aí? Tô. Mas o macaco é a tua mãe. Isso daqui dá uma cadeia. E agora as notícias com os mais famosos apresentadores de telejornalismo do Brasil. Cid Moringueira, Lilia Bifígado, Leila Ovelha Negra E Sérgio Chapeleão. Chico Anísio Show foi um programa humorístico exibido pela TV Globo. Com estreia em 1982, criado e estrelado por Chico Anísio, o show apresentou uma variedade de personagens criado pelo próprio Chico, cada um com suas características únicas e humor peculiar. O programa era um verdadeiro espetáculo de versatilidade, com Chico Anísio interpretando dezenas de personagens que satirizavam a sociedade brasileira. Chico Anísio Show permaneceu no ar até 1990, consolidando o humor como um dos maiores gênios da comédia nacional. Gente, meu neném tá lendo? Pachado de Assis, né? Pras curvas. Ah, já sei. Memórias da Tônia Carreiro. Pô, mãe, que Tônia que tá bom, mãe. Tô lendo a Memórias da Simoni no Tempo do Balomagno. Pô, mãe. E sobre o que é esse livro? Não sei, mãe. Não cheguei ainda na parte que conta. Jovem, é só ler o título, filho. Pô, eu vou ler título de livro, mãe. Jovem, corta essa de título, prefácio, introdução. Isso é super alienante. Não tem o menor conteúdo revolucionário, mãe. Tô lendo um livro em japonês. E de cabeça pra baixo, pra ficar mais difícil. E você entende japonês, jovem? Claro que não, né, mãe? Se eu entendesse, não seria emocionante. Quem entende japonês fica assim, ó, com cara de bundão. Tá, tá bom. Se você não entende japonês, por que você fica aí olhando esse livro? É só me concentrar, mãe. Aí eu capto. Eu capto o clima que o carinha quis passar aqui. É leitura aerodinâmica. Hum, leitura aerodinâmica, né? E aqueles livrinhos pornográficos que você tem lá dentro também são leitura aerodinâmica? Pô, mãe, qual é? Invadindo a minha privacidade. Aquilo ali é outro astral, outra jogada. Agora tô ligado no japonês. E se pintar nesse livro aquele lance do araquiri, mãe, ó, já tô preparado. Você tá bom, jovem? Me dá essa faca. Ô, filhinho. Você tá pensando mesmo em usar isso, querido? Uma e de repente é uma, porque jovem tem que se sacrificar por uma causa nobre. Causa nobre? Que causa nobre, jovem? Que causa nobre? Você quer me explicar que causa nobre tem nesse caso? Eu não posso explicar porque isso aí é íntimo. E as coisas íntimas são super particulares. Não podem ser devassadas. Ah, sei. Tá bom, tá bom. Já que é causa nobre. Então, eu tive uma ideia agora. Por que você não vai à Brasília? Você chega lá, você fica lá olhando a Constituição. Aí você se concentra, a sua moda. E vê se você consegue captar alguma coisa, tá? Pô, mãe. Araquiri brasileiro. Pô, não vamos exagerar. Outro papel marcante na vida de Chicanize foi escolhendo o professor Raimundo. Senhor Raimundo, senhor Bertudo Brecha. Venha! Biologia. O que é um tecido? Seio, sim, senhor. Seio. Pensou que eu não soubesse o que era um tecido, mas eu seio. Tanto que ontem, quando eu tava assistindo a novela das seis, de repente, só fiquei pensando nisso. Senhor, mas eu não entendi a relação da novela das seis com a palavra tecido. Não entendi. Olha, seu menino, é que teve uma hora que um cabra beijou a Malu Mader. No que ele beijou a Malu, eu pensei, bem que podia ter sido comigo. É, eu vou lhe dar nota 5, porque isso aí até eu pensava. Muito agradecido. É, tá bom. Seu Rolando Lero. Amado mestre, não tardou chegar a esse instante de encantamento. É, é, é. Mas afinal, esse instante chegou para o nosso encantamento, que espero seja mútuo. Pois não, querido mestre. Me responda o seguinte. Os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, eles foram amamentados por quem? Amado mestre, após muito estudar a história da civilização romana, enquanto deglutia algumas pizzas napolitanas, eu posso crer... Você pode crer, Dinizio, que não vai me enrolar, porque eu estou preparado para a sua enrolação. Rômulo e Remo foram amamentados por quem? Não teria sido pela progenitora de ambos? É, é. É, é. Ah, uma ama seca de seios fartos. É, é. Não. Uma vaca mecânica. É, por sinal. Teria sido pelo programa de aleitamento maternal do governo? Não, senhor Ronaldo, não. Eu vou agora com o senhor, vou lhe ajudar a rodar um empurrãozinho. Eles foram amamentados por uma lou... Uma lou... Ah, capitei a vossa mensagem, sabe, guru? Eles foram amamentados por uma locutória de rádio FM que distribuía leite e pó gratuitamente. É! Foram amamentados por uma louba? E você vai levar um zero em frequência modulada, eu vou acabar disso. Eu não aguento mais tanta burrice junta. Ai, que burro, dá zero pra ele. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. Relembrando os programas de humor que marcaram os anos 80 e 90. E nos deixaram tantas lembranças boas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar suas memórias no comentário. Queremos saber qual desses programas foi o seu favorito. Gostaria de ver algum vídeo específico sobre algum deles? Deixe sua opinião nos comentários. Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e continuar nessa jornada de nostalgia e diversão, inscreva-se no canal Alphanitec, ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares que também amam Bombo. Eu me chamo Denilson e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.